Pois dá um raçã, uma ótima tarde a você aqui em São Paulo, hein? Boa tarde da Atena, boa tarde a todos os amigos aí do Brasil Urgente. É lamentável essas imagens do nosso interior de São Paulo, né? Principalmente Barretos aí, que sofreu com as fortes chuvas. Foram mais de 100 milímetros no espaço curto de uma hora. Isso, na verdade, se uma chuva dessa cair em qualquer lugar da Atena, ela vai se transformar num problema para toda a população. Infelizmente, essa senhora até o presente momento não foi encontrada, né? E talvez isso a gente ainda não perde a esperança de que ela seja encontrada com vida ainda. Com relação à previsão do tempo da Atena, nós temos aí a condição de chuva, né? Em forma de chuvisco aí na cidade de São Paulo. Vai ser essa chuvinha aí praticamente aí para molhar o asfalto, né? A drenagem vai suportar muito bem. Não há previsão de chuva, da Atena. De chuva mais intensa, principalmente aqui na região da cidade de São Paulo, grande de São Paulo e também para a região de Barretos também está sem chuva. Ótimo. Barretos principalmente porque chega de tragédia. E a chuva aqui em São Paulo é chuva de manhã trouxa. E para esses dias a chuva vai voltar ou não, hein, ô Rassan? Olha, Atena, para os próximos dias já começa a aparecer o sol. As temperaturas devem se manter aí na casa de 21, 22 graus no máximo. Ou seja, não vamos ter calor. E as condições de chuva intensa ou chuva forte, né? Que venha a causar algum tipo de problema na cidade de São Paulo são muito baixas, viu, Atena? Então, para sábado e domingo a situação é bastante tranquila, com o sol principalmente no período da manhã, né? E chuva, risco com potencial muito baixo para alagamento para esse próximo final de semana. Eu pensei que você falou que ia esquentar e aí, pau, chuva. Não vai ter chuva? Porque normalmente esquenta de manhã e pau, uma hora da tarde, duas horas da tarde, chuva. Eu até fiz o gesto aqui completando. Não vai ter chuva ou vai? Não, vai ter chuva sim, mas chuva de baixo potencial da Atena, chuva leve. É uma pena, a gente não quer chuva sim, né? Estamos bem preparados para esse tipo de situação. É, mas a gente não quer chuva sim, mas quer chuva para encher o reservatório. E tem pressão, já está enchendo.